Eu sei que provavelmente a maioria de vocês vai ter 3 testes para a semana, 2 apresentações orais e um trabalho de grupo que nem sequer sabiam que existia e que neste momento a vossa vontade é literalmente atirar-me-se de uma ponte, mas eu prometo-vos que entre atirar-me-se de uma ponte e verem este vídeo verem este vídeo vai ser sem dúvida alguma a vossa melhor opção, portanto sejam bem-vindos a mais um vídeo. Infelizmente como muita gente gostar na escola ou gostar na faculdade, chegámos àquela altura chata do ano em que quer queiramos quer não, temos de começar a estudar. Já não há festas em casa dos vossos amigos praticamente todos os fins de semana, os vossos professores já deixaram de dar aulas da treta em que vocês literalmente estão só lá dentro a passar o tempo e a fingir que estão a vir alguma coisa daquilo que o senhor está a dizer. A vossa vida social está praticamente reduzida a zero e o pior de tudo é que a fase que toda a gente teme quando está na escola acabou de chegar. Os testes. E no vídeo de hoje eu decidi mostrar-vos aquela que foi a minha realidade ou que em parte ainda é, enquanto eu estava na escola e mais especificamente enquanto eu estava a estudar. Portanto, sem mais demoras, sejam bem-vindos ao que realmente fazemos enquanto estudamos. Começar a estudar é provavelmente um dos processos mais difíceis e mais complexos que podem existir na vida de qualquer ser humano. E sabem aquela velha desculpa que nós dizemos aos nossos pais de que estamos a estudar quando na realidade estamos só a fazer scroll no Instagram ou a ver uma série no Netflix ou um vídeo qualquer no YouTube que não tem nada a ver com o teste que nós vamos ter na semana a seguir? Mas quem é que é este Tomás Chico? Tomás, já começaste a estudar? Sim mãe, comecei mesmo agora! E é precisamente aí que mesmo antes de começarmos a estudar, começa o primeiro passo na vida de qualquer estudante, adolescente, pessoa na vida em geral, que é a arte de procrastinar. Procrastinar é provavelmente a palavra que define melhor qualquer estudante, seja em que altura for. Nós sempre podemos ter 5 testes numa semana como ter apenas um, que por mais complicado que o teste possa ser, nós vamos deixar sempre tudo para a última. Sairam já à noite? Pá, por mim é na boa, também se eu tenho teste na sexta-feira, isso ainda é a ser muito complicado por isso. Ei, é de fogo! Então, mas vamos ficar juntos ou não? Bem, eu tenho teste na sexta, portanto, vou ficar de uma série. Bem, hoje tem a ver que ser. E é nesta fase, quando nos apercebemos que, ok, estamos na véspera do teste, portanto, se calhar era melhor começarmos a estudar, é que começa um conjunto de acontecimentos trágicos, até ao dia do teste, a começar pela matéria que nós achámos, por exemplo, era assim tanta, mas na realidade é muito mais do que aquela que nós alguma vez imaginámos. Então, João, olha, ouvimos lá uma cena, meu, a matéria que sai para o teste são mesmo os dois menores inteiros. E, ah, é isso, e as 230 fichas que a setora foi dando na aula, mas já começaste a estudar, certo? Não, quer dizer, já, aliás, mais ou menos, estou tipo a meio, estás a ver, mas acho que estou fixe, mas, pá, como assim 230 fichas? Puta, eu acho que ela deu as fichas nas aulas que tu faltaste. Ah, aquelas aulas a que eu não fui. E, ah, mas deve ter sido isso, nós até resolvemos aquilo na aula. Não, na boa, vou-te só pedir que me envies, tipo, isso tudo, estás a ver, só porque eu não tenho nada disso. Na boa, amante já é isso, mas não estresses que não é preciso. Está bem, está bem, vá, tchau, fica bem. Onde é que é o manicômio mais próximo? Depois de nos aperfeiremos que estamos completamente deixados para o teste, há um momento crucial em todo o processo de estudar em que nós vemos uma luz, sabem, que ir para o fundo do túnel a vir na nossa direção e que nos vai salvar, ter um comportamento nervoso, e essa luz chama-se comida. Durante a época de teste, há pelo menos um requisito que todos os adolescentes têm que pedir aos pais, que é ter comida de porcaria no armário. Eu literalmente estava a meio de um estudo qualquer, e do nada, tipo, vinha-me à cabeça comer qualquer coisa, eu só precisava de comer, estão a ver? E poder descer à cozinha, abrir o armário, e comer toda a porcaria possível e imaginária que possa existir, era a melhor sensação do mundo. Além de ser extremamente reconfortante eu poder comer aquilo que me apetecesse, mesmo sabendo que me dei a seguir, e a acordar com o vulcão de Yellowstone na testa, em certos casos eu até cheguei a estabelecer uma relação de alguma intimidade pessoal com batatas fritas. Outra das coisas pelas quais todos nós passamos enquanto estamos a estudar, e que nós achamos que alguma vez vamos conseguir cumprir, são limites de tempo. Eu quando estava a estudar, tinha sempre a necessidade de dizer para mim mesmo, pá, são só 10 minutos para estar ali a fazer sua escola no Instagram, ou a ver um vídeo, qualquer coisa, mas todos sabemos que nunca são só 10 minutos. Mas a pior coisa destas pausas é quando síguimos ver as mensagens que temos no Messenger e no WhatsApp. Não se esqueçam, no dia antes do teste o set de grupo da vossa turma, by the way, se ainda não viram o meu vídeo de set de grupo, vão aqui acima, a este lado ou a este lado, vai estar a passar um cartão aqui e vejam, porque também está fixe. O set de grupo da vossa turma no dia antes do teste vai estar literalmente a abarrotar com apontamentos milagrosos vindos não sei de aonde, com testes do ano passado do mesmo setor. Depois vai sempre haver alguém que vos diz que sai a matéria A, e depois há outras pessoas que dizem que sai a matéria B, depois afinal já não sei a A nem a B e sai tipo a C, que é um da logarítmica matemática num teste de português, e tipo... A fase final do dia da véspera do teste é horrível. Vocês praticamente começam a repensar todas as opções na vossa vida e a chegar à conclusão que todo o tempo que investiram, por mínimo que seja, a estudar uma matéria para aquele teste, foi tudo por água abaixo. Depois disto há obviamente a fase em que vocês tipo, ok, embrace it, eu vou ter que ficar uma noitada inteira a estudar. Mas quem é que teve sequer a ideia de criar testes? O que é que eu tenho que saber? Por causa andou a comer irmã? Claro que o mais provável é acordar em tipo uma hora antes do teste acontecer cheio de sono, em vez de estarem enrolados nos vossos lençóis, vão estar enrolados em resumos que não fazem a mínima ideia como é que foram lá parar. Obviamente nesta última fase antes do teste vão deixar com a loucura tomo conta de vocês e vão arreglar as formas mais estranhas e totalmente ilícitas de conseguir passar naquele teste. Eu não vou passar, não posso ser que fique adindo, porque já disse isso no último teste. Só uma forma de salvegar isto. A Maria Eduarda é irmã do Carlos. Espera, mas eu vou ter testes de português, porque é que eu estou com uma calculadora? Mas pensei num lado positivo. Ao menos, sempre ficaram sem ver que o Carlos e a Eduarda se comeram um ou outro. Ou será que eram só irmãos? Espero que se tenham relacionado com o vídeo e tenha sido interessante. Eu gostei muito de gravar, acho que ficou bastante divertido. Já não gravava sketches assim há algum tempo e acho que ficou engraçado. Para quem tiver testes e trabalhos e cenas, boa sorte. Deixem-me aqui em baixo nos comentários qual é que é a pior fase que vocês passam no cartão de estelar. E é isso. Não se esqueçam de deixar um like no vídeo, de inscrever o canal. Essas coisas todas que vocês sabem que eu odeio dizer. Pronto, fiquem bem. Até à próxima. Bom fim de semana. E é isso. Tchau. Eu vou chumbar. Eu vou chumbar. Ah.